Agora são 4h41 e olha só a temperatura como já tá 16 graus. A gente veio agora lá da avenida, né, do centro e tava marcando 22 graus. Só que agora já tá ameaçando chuva, o tempo mudou completamente, ó, parece que é até mais tarde, né? Vocês estão escutando? Tá dando uns trovões. Bom dia, gente! Estamos aqui já no segundo dia nessa pousada maravilhosa. É um lugar, assim, muito, muito gostoso pra você vir com a família, pra quem tem criança, casal, porque é um lugar muito romântico, com vários restaurantes. Ontem nós fomos comer o fundi, também mostrei pra vocês. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a light, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I've failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you, why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still, I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed a line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us, us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a light, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I've failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want to love you and I know why you're colorless. And I guess cause of that I can think... Quanto mais andamos em Monte Verde, mais a gente se apaixona. Olha que lindo. É uma galeria aqui, a gente ainda não tinha vindo. Olha essa estrutura aqui, maravilhosa. Sem falar ali na frente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na frente. Olha aquilo, gente. Ai, eu tirei muitas fotos ali. Esses pendentes maravilhosos. Esses aqui são maiores, ó. Eu vou olhar onde que a gente tá que eu nem sei. Eu só fui entrando. Conveniências. Monte Verde Conveniências. Ó. Que lindo. É um lugar que você quer colocar assim no potinho e levar pra casa. É um lugar mais incrível do que o outro. Tudo muito decorado. É uma decoração impecável para o Natal. Olha que lindo, gente. Impossível as fotos aqui ficarem ruins. Só falo uma coisa pra vocês. É necessário pelo menos uns três dias aqui em Monte Verde pra você visitar tudo que você quer. pra curtir a pousada, onde você ficar. Olha esse ventinho, que delícia. Hoje tá mais frio um pouco. Tomamos o café da manhã. Mostramos um pouquinho pra vocês. O café da manhã delicioso. Nesse lugar perfeito. Coloquei esse casaquinho aqui na Duda que já sujou de chocolate. Né, amor? Deixou cair chocolate na roupinha, né? Ela tá de meia e de calça. A gente não conseguiu ir no Ice Bar ontem porque ficou descansando. A Eduarda tava dormindo. Achei melhor deixar pra hoje. Lá abre às dez da manhã. Hoje estamos com quinze graus. E pelo que eu dei uma olhada na previsão aqui pelo iPhone vai ficar entre quinze e dezesseis. No máximo, dezesseis. Só que, assim, a gente se baseia por isso mas a gente alterna muito. Na mesma hora que tá quinze a temperatura cai. Ao mesmo tempo ela sobe. Tivemos aqui alguns pinguinhos. Uma chuvinha bem de leve. Mas, graças a Deus, não nos atrapalhou de passear ontem. Fizemos todos os passeios que estavam previstos. Tiramos as nossas fotos. Foi um dia incrível. Maravilhoso. E hoje também já começou assim. Perfeito. O primeiro restaurante que nós fomos foi o Rancho da Picanha. E, assim, se eu já tinha comido picanha alguma vez na vida eu não me lembro. Porque não existe picanha igual aquela ali que eu comi. É simplesmente maravilhosa. Olha o pássaro, filha. Praticamente Monte Verde ela se define em uma avenida que tem aqui onde eu mostrei pra vocês como tava linda e iluminada ontem. Ah, é encantador. É encantador. É um lugar que você vê e você não se sente no Brasil. E nem em Minas. Porque eu sou mineira e eu jamais imaginava um lugar assim em Minas, né? Estamos mais na divisa de São Paulo do que de Minas, propriamente. Espero que hoje não chova, né? Porque a gente tá com uma programação pra fazer muitas coisas ainda. Se você tá gostando desse vlog deixa seu like se inscreve no canal que tem três vídeos por semana. E aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí